Bora ver quem é mais rápido que o pai! Olha o pai, rapaziada! E é o pai da frente! E aí, gato, beleza? Tudo tranquilo. O que você tá fazendo aí, gato? Tô só de boa. Ah, entendi. Tá relaxando. Então, beleza, gato. Beleza. Tamo junto. Tamo junto. Tudo nosso, gato. É nóis, bro. É isso aí, galera. Então, bora, corrida! Vem comigo! Bora, galera! Vem quem vai na corrida de mim! Cuidado, gato! Vou pegar, Sophie! Vou pegar, Sophie! Eu vou pra cima da Sophie agora. Sophie, bota aqui! Sophie, bota aqui, Sophie! Bota! Quase, moleque! O gato! Cuidado, gato! Meu Deus! Vai bater! Vai bater! Cansei! E aí, filharada! Sejam bem-vindos ao canal! Pai também joga! Ah, errei! Errei, errei! Não é joga, é vloga! E aí, filharada! Sejam bem-vindos ao canal! Pai também vloga! Vloga no vloga! Vloga! É isso aí, galera! Não esquece, deixe seu like e se inscreve no canal pra fazer parte da família mais divertida do... YouTube! Isso mesmo, do YouTube! Eu vou baixar, mas... Meu Deus, eu vou atrapelar as colas! Meu Deus! Socorro! Corre, gato! Galera, deixa o like! Não deixa o like, deixa o like, se inscreve no canal! Ativa o sininho! Meu Deus! Meu Deus! Tá... Então é isso! Hoje... Tchau, avião! Falou, parceiro! Meu Deus, cuidado! Isso aí, galera! Hoje estamos começando mais um vídeo, que é o vídeo importantíssimo! A nova moradora da... Lobby House! Sim! Da nossa casa Lobby House! Você está empolgada pra mostrar o novo morador da Lobby House? Sim! Você acha que as pessoas vão gostar do novo morador da Lobby House? Sim! Vamos, sem enrolação, mostrar a nova moradora da Lobby House! Né, Ashley? Sim! Você está empolgada? Sim! Muito empolgada? Sim! Muito, 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 muito empolgada! Sim! Então, beleza! Então, bora lá! Bora, gato! Você gosta da nova moradora da Lobby House? Não sei! Por quê? Não conheço ela ainda! Ah, é! Então, bora lá! Tadá! Piscina! Querem mais vídeos de piscina? Comentem quais ideias vocês querem nessa piscina aqui embaixo. Dê ideia, que a gente faz vídeo! Os melhores comentários vão ganhar coraçãozinho! Llegou o momento da gente anunciar a nova moradora da Lobby House! Sim, sim! Qual foram as dicas que a gente deu no vídeo passado? Se você não assistiu no vídeo passado, pra ter quem acertava, tem vários comentários, como vocês estão vendo aqui, tem vários comentários, muitas pessoas chegaram perto de muito coraçãozinho, mas qual dica que você lembra que foi importante que a gente deu pra ajudar a adivinhar? Ajudar a adivinhar! Muito boa essa dica! Agora vamos pra próxima dica! Qual a sua dica? Acho que uma bem importante foi da onde ela veio. Da onde ela veio. Da onde que ela veio é da? Alemanha! Da Alemanha! Outra dica bem importante que eu acho foi... É... Eu esqueci! Objeto preferido! Objeto preferido! Por favor, pegue o objeto preferido dela, Ashley! Objeto favorito dela, que foi uma dica muito forte... Peguei! Peguei! É esse aqui, que é um dado. Aí a gente falou, isso aqui joga no cassino, sabe que joga jogos de dado, joga com imobiliário... O que será que tem a ver esse dado? Qual outra dica importante? Uma dica importante... Eu não faço ideia! Comida! Ah, comida favorita! Isso! Qual que é a comida favorita? Frango e salmão! Isso! São as comidas favoritas dela! E, Safi, qual a outra dica importante que a gente deu? Será o menino ou... A menina! E ela o quê? Ela é menina ou menina? A menina! Isso, e ela é menina. E você gosta dela? Sim! Você quer que ela fique morando aqui ou posso mandá-la embora? Fico morando aqui! Então tá bom! Então vamos lá! Agora chegou o momento de vocês conhecerem, deixa muito like nesse vídeo! Não esquece, é muito importante o like de vocês! Se você joga Fortnite, tem amigo parênteses que joga Fortnite, fala pra apoiar BD, o pai também joga! Coloca BD, o pai também joga, que me ajuda demais! Então bora agora, sem mais enrolação, vamos aqui ao nosso novo morador do Lobby House! Já está aqui! Se você já está aqui, bate na porta, moradora! Tá aí? Tá aí, a moradora já está aqui, já está pronta, você está ansiosa? Sim! Você está ansiosa? Tá comendo a mão, tá com fome? Não tem almoço aqui em casa? Você acabou de comer fruta? Vamos lá, então agora chegou o momento inspirado com vocês! A nova moradora da Lobby House! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva no canal Então é isso galera, essa é a nova moradora da Love House E a vó também jogou, vó Seja bem-vindo a nossa casa Parabéns a nós Pai O que? A vó não é moradora da Love House Não é a vó? Não Ué, mas não é a vó que vai morar com a gente agora, a nova moradora, todas as pistas que deu É a vó ou não é? É, não é Ué, peraí mãe, mas você não é da Alemanha? Sou descendente dos alemães Tá, então você é descendente e acho que tá valendo, né? Você é mulher Sou Você é mulher, então duas dicas batem Qual mais dicas tinha, mãe? Tinha do aniversário, a cor do cabelo Cor do cabelo, é loiro, claro Tá certo Então três dicas batem No princípio você é tudo moradora da Love House O que mais? Objeto favorito Vó, esse é o seu objeto favorito? Adoro, jogatinho Então esse é o seu objeto favorito? Sim, adoro Sim, adoro Mas aí entre as outras perguntas, né? Comida favorita, frango e salmão Não Não é? Ixi Eu acho que essa não é a nova moradora da Love House, pai E agora, Sophie? Será que essa é a nova moradora da Love House? Ah, não Não é? Não Tá, e tinha outra também que eu acho que também não é Que tinha menos de 30 anos Você tem menos de 30 anos? Ah, esse? Super verdade Tem a do aniversário também, a data A data? A gente falou a data? A gente falou A data do seu aniversário, mãe É dia 10 de março? Não Que dia que é? 8 de junho Então a avó não é a nova moradora da Love House Mas calma Foi uma pegadinha pra mostrar a verdadeira moradora da Love House Espero que vocês gostem muito dela Com vocês, agora A nova moradora da Love House Ixi 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 Com vocês, a nova moradora da Love House Bem-vinda, galera Olha quem é a nova moradora da Love House Ela é da Alemanha? Sim Sim, ela é da Alemanha Ela tem menos que 30 anos? Sim Tem menos que 30 anos A comida dela favorita é frango com... Salmão Porque a ração dela é sabor frango com salmão O que mais? Ela é menina É uma menina E vocês vão escolher o nome dela, tá? Então já comentem os nomes que vocês acham Os mais legais A gente vai colocar o nome dela Outra coisa que a gente falou Ela nasceu dia 10 de março? Sim Sim Ela tem o cabelo bem loiro Até branco, né? Olha lá, ó Ela é bem branquinha O que mais que a gente deu de dica pra galera? O que ela gosta de fazer? O que ela gosta de fazer? Muito bem Ela gosta de dormir e correr E o objeto preferido dela? Ah, o objeto favorito dela é o dado Porque ela gosta de brincar com o dado Esse é o objeto favorito dela Ela morde o dado, fica brincando Foi um presente que a gente ganhou Qual é o nome dela, pai? Então galera, deixem nomes bem legais pra ela, ok? Isso galera Vamos deixando nomes bem legais Eu vou dar no coraçãozinho, nos melhores Pra vocês ajudarem a escolher o nome dela Ela é muito fofinha Não é menininho? Ó, ó galera Ela me ama, ela me ama Ela tá me lambendo Porque ela me ama Eu sou o papazinho dela Você é menininho? Você é menininho? Você é menininho? Essa é a nova moradora da Lobby House A gente vai fazer vídeo comprando as primeiras roupinhas dela Vamos fazer vídeo dando banho Várias coisas Porque eu queria ter mais um nenenzinho, né? Com a Ashley, a Sofia e mais um piazinho Mas a mãe não quis ter mais um nenenzinho Por enquanto não, né? E eu quero ter 10 filhos Então eu quero ter muito filho aqui em casa Tá louco? Muito filho Então como a gente não vai ter um bebê agora A gente teve, né? Esse presente aí Lindo Essa é a menina linda E qual vai ser o nome dela? Qual será o nome dela? Você gosta do papai? Você gosta do papai? Você gosta? Gota do papai? Ela gosta do papai? Ela gosta do papaizinho dela E ela é bem novinha Vocês vão acompanhar o crescimento dela Ela é uma Spitz alemã Ou? Ou Lulu da Pomerânia Vou agora falar algumas coisas bem legais Sobre essa raça Que é da nossa nova moradora do Lobby House Pra vocês saberem um pouquinho mais Ela é uma Lulu da Pomerânia Que ela vai de 18 a 22 centímetros, galera Se ela crescer um pouquinho mais Ela já é considerada um Spitz alemão pequeno, né? E essa raça é a Nan A menorzinha de todas Porque ela vai ficar dentro de casa Ela é uma raça primitiva Descendente dos primeiros cães domesticados Muito próximo do lobo ártico Sim, aquele lobo gigantão que tem Então, ela é muito próximo dele É tipo um parente próximo E ela é bem pequenininha Só que os lobos são gigantes Brabo E ela é toda diferente, carinhosa, né? Ela adora colo Então, se você for sair no shopping com ela Provavelmente, ela não vai querer andar na corrente Ela vai querer ficar no colo Ela gosta de ficar em casa no colo Tudo é colo É igual se fosse um bebezinho mesmo Vive em torno de 15 anos Mais ou menos essa raça Então, ela vai durar muito tempo Ela só tem 48 dias Essa raça, galera Também tem uma curiosidade bem bacana Que no Titanic Sabe o Titanic? Todo aquele filme, história Incrível que aconteceu Teve um Lulu da Pomerânia Que sobreviveu, sim E foi no Bote 7 A dona dela se chamava Margarete Reis Isso é muito louco Uma curiosidade aí pra você saber Que foi um dos cachorros Que sobreviveu ao Titanic Imagina aquele frio tudo E é uma coisa que eles têm vantagem Porque eles têm duas camadas de pelo Então, eles não sentem tanto frio assim Tem registro que desde 1888 Os Lulu da Pomerânia Já são domesticados Tanto é que a Rainha Vitória do Reino Unido Ela foi a que começou a querer Cada vez diminuindo mais a raça Pedindo pra acusarem os menores Com os menores Pra ela ficando cada vez menor Até chegar a nossa cachorrinha Que é a Nan Essa é a nova moradora da Love House Tá feliz? Sim Você, tá feliz? Sim Muito pouco? Muito Muito pouco? Muito Pouco ou muito? Muito Pouco ou muito? Muito E você, tá feliz de estar morando aqui? É claro que estou Ah, ela tá feliz de estar morando aqui? Então tá bom, galera Não esquece Se inscreve no canal E faça parte da família mais divertida Do Youtube É nóis Segue meu Twitter E meu Instagram É meu TikTok Fiquem com Deus E o quê? E deixa eu assistir o final, pai Ah, ela quer fazer o final do vídeo Então faz lá E deixa eu assistir o final E deixa eu assistir o final